Música Vamos nos acertando, quem pode se acertar? Se vai com o pessoal que é bom, se vai com você, se for possível você consegue deslocar, quem pode se acertar, quem pode se acertar, quem pode se acertar? Quem pode se acertar, quem pode se acertar, quem pode se acertar? Pelo desano, que não se abate pelo calor, que não se abate pelos religiosos daéus, a igreja do povo que acredita que o nosso Deus é o Senhor do céu da terra e dos mais e que ele pode nos dar também que o Senhor não se acertar e que ele não se acertar e que ele não se compara chuva a liberação a liberdade chuva de graça levanta em nós chuva de graça amém e se tola levanta chuva de graça amém nos abatiz chuva de graça levanta em nós chuva de graça amém Neste lugar real Presta atenção Agora você vai cantar sozinho E vai dirigir seu irmão Para outros lugares Dessa igreja Dessa cidade e da região De maneira que Onde você dirigir seu irmão Será o lugar Para onde você está dirigindo E você pode dirigir A sua casa Lembrando a sua casa Lembrando a sua família As suas crianças Lembrando os seus amigos Todos aqueles que precisam da ajuda Então ele fala assim Vocês não entendem? Vocês não entendem? É isso Aí você vai dirigir a palavra assim Bom E a palavra também Já pediu ao Senhor Pela força da fé Que ele pide Sobre a nossa terra Toma um, dois, três Chuva de graça Desa Resumindo Desemperação 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 Aplausos Agora sempre vamos nos assentar, nós selecionamos para você um texto que pretende explicar a causa da chuva e da falta de chuva de um ponto de vista que é espiritual. Por isso nós gostaríamos que você prestar essa bastante atenção e que você conheça essas palavras com a dor do seu coração, para que Deus, como nós, o mundo, não só na terra, mas também dentro de você, no chão do dia. Amém? Amém. 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 Todas as vezes que está julgando, Deus está nos abençoando Então eu vou dizer isso aí, para a Bíblia, diga Para a Bíblia, a chuva, a chuva, é sinal de bênção É sinal de bênção Se a chuva é sinal de bênção, a falta da chuva, é sinal de maldição De acordo com a Bíblia, quando não está a chuva, quando a chuva para Quando entramos em um tempo de estiagem muito prolongada É porque nós entramos em um tempo de maldição Em outras palavras, nós entramos em um tempo Onde nós, ao invés de atrairmos coisas boas, atrairmos coisas más E o que é que faz atrair coisas mais? O pecado A Bíblia não se lembra, então Que o nosso pecado faz o céu se fechar Quanto mais você está de compreende Quanto mais você ama, quanto mais você ajuda, quanto mais você reza, quanto mais você se espiritualiza Mais você não se abre e agita mais Quanto mais você não se abre e agita mais Quanto mais você prega, quanto mais você mende e quanto mais você rouba, quanto mais você adempera, quanto mais você trata, quanto mais você fracida mais você brilha Porque quanto mais você xinga, quanto mais você fica de mal, mais o céu se fecha e aguda. Então, para a Bíblia, a explicação da falta de chuva é claro. Estava faltando chuva porque aumentou o índice de milhares. Aí você começa a perceber que a coisa é mais complexa. Aí você começa a perceber que não basta apenas a declarações externas. Você começa a perceber que é preciso de uma mudança que vem de dentro. Você começa a perceber que para que a chuva venha, não basta apenas você fechar seu torneio. Você começa a perceber que para que a chuva venha, para que os nossos rios permaneçam em paz, não basta você economizar água. Você tem que economizar maldade, você tem que economizar de dizer mentira, de prejudicar o outro, de receber as coisas. E a primeira leitura nos conta um exemplo claro de uma época em que isso aconteceu. A primeira leitura é retirada do primeiro livro de reis, capítulo 18. É bem desculpado, primeiro reis, capítulo 18. Diga! Havia em Israel um rei que se destacou como um rei pior. homem novo, de todos os reis que haviam passado. Desde que Israel havia instituído a monarquia de 18 reis da vida passada. Dezoito reis Havia passado E havia regido a ele E um deles Era esse Chamado Acabe, que eu vi nessa palavra Acabe Acabe não é de Acabar É o nome dele, Acabe E esse rei Ele conseguiu Fazer Mais maldades Ele conseguiu ser pior Do que os piores Que já tinham passado Esse rei Fez o país de Israel Da religião Onde um povo habitava Um verdadeiro Era E esse rei Então se encontrou Um dia Um homem Chamado Elias Ele disse Esse nome Elias Elias era um profeta E esse profeta Elias Estava acompanhando Tudo o que esse rei Fazia As mentiras Que se rei Comparam As maturárias Que se rei Comedia A idolatria Que se rei Que se rei Comendia Que o povo Ismael Adorasse Pai Os deuses Esse rei Comendia Que o povo Ismael Praticasse Na vida De subversão Na sexualidade Na intimidade Na moralidade Era Era um tempo Onde o filho Não respeitava O pai Onde o marido Tratava A esposa Como um cachorro Era um tempo Onde os políticos Tratavam Os seus Poderíamos dizer O seu povo Os seus representados Com o Luís Era um tempo Onde a mentira Como o povo De a verdade Era um tempo Onde as pessoas Não se preocupavam Com Deus As pessoas Tinha um saber De dinheiro De riqueza De paz De vida E ele disse Como promessor Ele O seu amigo E disse Para ele Agarro Você está pensando Que Deus Não está vendo As maldades Que você está fazendo Você está pensando Que Deus Está de braços Cruzados Diante de todos Os crimes Que você está cometendo Você está roubando E tem que ser No povo A morar Você está praticando A economia E tem que ser No povo A ser imóvel Por causa Sua O país Está se deteriorando E Deus Não vai Acabar Deus Não estou dizendo Para você Que por causa Do seu pecado O céu O céu Não vai Jumir Não vai Cair uma Bola De água No céu Por causa Dos pecados Acabar Se fossem Esses Novos Ateus Que existem Entre Estes Que nada A chuva Por a volta De chuva Não tem nada A ver com Deus A chuva Não é a ver O que eu faço Se eu cuidar Dei da água Se eu cuidar Dei dos manutenciais Se eu Quando for Escovar Os dentes Quando eu for Tomar banho Não desprende Está muito Água Água Não vai Faltar Querido Foi mais ou menos Que o governo brasileiro Começou a viver A dizer E a acreditar Você sabe Desde Quando Alguns Estudioses Estão Alegrando O governo De São Paulo O governo De Minas O governo De Brasil Nascido Como um todo A respeito Da Paula De Água Desde 2005 Você imagina Desde 2005 Alguém Vigado Alertando Você Cuidado Por isso Cuidado Por isso Cuidado Por isso E olha O ponto De nosso Chegamento Os governos Não acreditavam O que Não dará Os governos E achavam Que simplesmente Se nós Economizássemos Se nós Nacionássemos E se São Pedro Tivesse um pouquinho De misericórdia A gente Estaria A energia Eu acho Que nasceu No ano passado Perguntaram Para chegar No álcool O que Nós vamos Fazer O povo Vai morrer De sede O sistema Tem um tarelo Está assim Eu estou Sendo Só de água Nós Estamos Chegando Descendo Descendo Água Do mundo E tirar O álcool E tirar A cara De falar Do que Se assim Deus É trás O reino Ele vai A mais Eu queria De tirar O álcool Como tivesse Um carro De dinheiro Para qualquer Comeridas Que dissesse Para ele Do jeito Que isso Está fazendo O reino Não Da mesma O dinheiro Para ter O dinheiro O dinheiro O dinheiro O seu dinheiro O seu dinheiro Pode voltar Para casa Pode voltar Para o outro Seu dinheiro Não pode Comprar A gente Passaram Passaram-se Dois Anos Nádio Passaram-se Três Anos Nádio Se tem noção Que é Que o povo Fica três Anos Sem uma Mota Se quer De água E Elias Que tinha Anunciado A profecia Ele começou A desprender Quando ele Passava Pelo caminho E via Os animais Novos Mães Desesperadas Para conseguir Ter vida Dos seus filhos Submães Mulheres Que tinham Secado Até a noite Porque não Tinha água Estavam Desidratadas Em um Pelo Homem Lá Plantações Inteiras Pervidas Famílias E famílias Desesperadas Idosos Morrendo Morrendo De sede Morrendo De doença Porque você Sabe A menina Que vai Faltando Água A higiene Também Começa A faltar E começam Aparecendo Densas O povo Começou A desprender O povo Começou A adoecer O povo Começou A desesperar Afinal De contas Fazia Três Anos Que Não Jorri Israel Saiu Ninguém Sabia Mais Para onde Ir Ninguém Sabia Mais O que Fazer Ninguém Tinha Resposta Para Vila Quando Estava Se Completando Três Anos E Seis Meses Ele Botou Me Recaiu Para Ele Ele Escreviu O Adivante Dele Quando Se Acordei E Disseste Assim Eu Tenho Um Recado Para Você O Profeta Ele Diga Um Recado Para Você Prepara O Seu Cabo E Vai Para Israel Uma Cidade De Filamento Porque Vai Começar Um Recado Sobre Israel Não Se Vocês Espressem Essa Palavra Antigamente A gente Utilizava Um Quando A gente Vinha A Palavra Tá Cai Ele Cai Em Pó Ó Quem Leveu Essa Palavra Diga Amém Amém Então Adivante Diga Deus Que Ele Fala Ok Vai Inversar Em Pó Ó Prepara Essas Mães Prepara Essa Capa Você Fugiu Dessa Chuva Que Na E Ele Ajeitando Com Uma Decisão Que Você E Tomamos Para Nós Começar A Rezar Porque Se Nós Orarmos Não Quero A Júlio Deus Diga é o monge Carmelo que para nós está representado pela catedral Elias subiu para onde? e você subiu para ele e Elias então se ajoelhou lá para o monte e falou a gente vê eu vou ficar aqui pensando você vai para o monte que olha na direção do mar e vê caminho sem dar um giro então Elias também é desprezado quando eu falo Elias eu estou falando um profeta mais digno de um testamento Elias ele tinha uma opção ele tinha uma vida de oração uma doença que por uma oração dele ele ressuscitou uma criança que tinha um filho era um cara muito é um cara que tinha intimidado com o Senhor não é como você e eu que pegamos em preços para o que estamos precisando o que pegamos em preços é só para aliviar a nossa consciência só para poder merecer o céu e não imparar o inferno querias? ele queria ir lá a liberação porque ele é legal para você Deus para ele era tudo e ele não queria mais nada ele só queria Deus então quando o amor não tem essas de palavra em oração o céu não deu para e ele e essa minha vida vai virar começou a me eu tenho 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 E a igreja, quando o chamava, chamou o irmão de Deus e falou, se eu não estou lá, está muito chupa, o irmão de Deus disse, se não puder, tem chupa, ele mesmo poderia ter pensado, mas se eu consigo, entende, eu acabei de fazer o coração, eu sabia que o Deus, Deus me escuta, ele tinha que ter mandado chupa, Ele disse, se você não vai lá em volta, e vai olhar de volta, e Deus me escutou, e ele escutou, e disse, se eu não me juro, abra as portas do céu, e eu assumi isso tudo, e ele escutou o pecado, e agora, ele mesmo tem nada, Se eu não me assim, o reino de Deus, e eu não me encorou, eu não me encorou, ele mesmo tem nada, ele mesmo é de volta, e eu não me escutei assim, ele mesmo tem nada, Elias não existiu Ele existiu Com Deus Você e eu muitas vezes Tratamos a Deus Como se ele fosse Pregado em nós Ele tem a obrigação de me estudar Porque se ele não estudar Eu não quero mais Elias tem que estar no contrário Se o Deus não estudar É aí que eu vou me ajudar E eu vou me ajudar mais bom E eu vou me ajudar mais alto E eu vou me ajudar mais bem Para balançar o céu E ser ouvido por Deus E ele disse para uma coisa E ele disse para uma coisa E ele viu alguma coisa Nada, não tem nada Não tem nada Então volta lá que eu vou me ajudar mais E responde, rezava, rezava, rezava E chamava ele Vem cá E aí Alguma coisa, alguma notícia E aí Um pouco disso Nós estamos entendendo Talvez você já tenha rezado pela ajuda Talvez você hoje mesmo Na sua casa Nas suas orações Resolva hoje Que é a mesma coisa Quem aqui na última semana Resolva para que Jesus Pelo menos uma vez Amém Amém O nosso caso Começou com o fim E Me juro que Para o certo O que é que Jesus Tinha a uma vez Isso não é nada É como se você estivesse precisando De um um cassinho de água E chegar ao vento Com um rodinho E não vai lá dentro Olha o que aconteceu Na sétima vez Na sétima vez Que ele estava achando outro monstro E perguntando para ele Se ele estava vindo junto Se tinha algum sinal Nas sétima vez O monstro O meu querido Eu disse Olha Eu estava olhando A sétima vez Hoje E eu vi Uma sétima vez Que menina Que chupinha Eu pedi Ela Sei lá Ela Ela Como essa Ela 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 Agora, pessoas que queiram que se caracterizassem a educação Dizem para vocês, a igreja não está adiantando nada Os nossos reservatórios olhem pensando comigo e não o acham Os nossos rios não tem um dia não secando O rio São Francisco está praticamente ensoreado Você está exagerando o lugar que está acontecendo quando chove, chove um pouquinho Uma mão de homem Quando o aditente diria que Deus diz para eles Quando o aditente diria que Deus diz para eles Quando o aditente diria que ele está fazendo diferença Ele é doar uma mão de um homem que tem que dizer isso para eles Mas ele está montando o caminho Deixe o que está dizendo Vai dar a casa de Deus em acabe E diria para ele Prepara Entra na nossa casa porque a ajuda de Deus que são guiados e contraímos com o Deus para o Senhor o que nós vimos no todo o tempo pode ser para muitos um mulherzinho um dinheiro é lavado já que está vindo pequenininha mas para nós é sem o dinheiro já é uma vez de uma verdadeira tempestade desde que Deus está retornando que é que é que é que é que é como a gente não é Aplausos 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 Aplausos